Pensando Bem está no ar e essa nova temporada também traz novidades, traz o cenário novo do Pensando Bem, especialmente para você que já acompanha a gente na quarta-feira. Aproveitando também essa cor de fundo que é verde, vamos falar hoje sobre a Amazônia. O Brasil é um país plural com uma diversidade significativa de povos, culturas e realidades em relação a outros países do mundo. A Amazônia briga parte dessa pluralidade. Exemplo disso é a existência de mais de 150 povos indígenas na região, com califícios culturais, línguas, visões do mundo, cosmologia diferente. As populações tradicionais das áreas urbanas sentem reflexo na implantação de grandes projetos de extração de minérios e de usinas hidrelétricas, por exemplo. Segundo informações da página da internet do Ministério do Meio Ambiente, a Amazônia tem uma população de 24 milhões de pessoas. Desde 2008 foi estabelecido o Plano Amazônia Sustentável, que cria estratégias de combate às várias ações, como a extração ilegal de madeira e ainda cria áreas de preservação ambiental, inclusive em regiões como a Ilha do Marajor. Para nos ajudar nestas questões, a refletir essas questões, nós convidamos, temos o prazer de ter conosco de novo Lúcio Flávio, jornalista e sociólogo. É um prazer ter conosco, Lúcio. Prazer também. Prazer mesmo. E o Biratã Caseta, Procurador da República do Ministério Público Federal. Biratã, um prazer tê-los aqui conosco para tratarmos de um assunto que, para nós, Amazônia, é da maior importância. Entender um pouco essa questão do desenvolvimento. De que desenvolvimento nós estamos falando? Que ideia de desenvolvimento nós temos, ou se tem hoje no Brasil? Que modelo de desenvolvimento está sendo falado? Lúcio, você quer começar? Bom, esse modelo de desenvolvimento, ele foi definido de uma forma bem clara em um documento oficial, que foi o segundo plano de desenvolvimento da Amazônia, em Quenal, para o período de 1975 e 1979. Então, no auge, regime militar. E ele dizia que a função da Amazônia era suplementar a poupança nacional. Vivia-se nessa época, e viver sempre no Brasil, isso é uma mitologia, o sonho do Brasil grande. Mas a poupança do povo brasileiro não permitia a sustentação desse desenvolvimento. Nessa época, o Brasil dividia com o Japão a atenção do mundo, porque o PIB crescia a taxa acima de 10%. E esse crescimento não se sustentava no hábito brasileiro de poupar, que não existe até hoje. O brasileiro se endivida, não poupa. Então, a Amazônia seria a fronteira econômica. Ela agregaria valores em dólar à economia nacional para que essa falha do modelo, que era insuficiente em poupança nacional, fosse suprida. Nessa época, a exportação da Amazônia era em torno de 300 milhões de dólares. E é só o Pará que conta, porque o Amazonas é uma zona franca invertida. Ela não foi feita para exportar, ela foi feita para importar. Aliás, é uma das responsáveis pela toda a utilização dos saldos de divisas que o Pará proporciona. Então, o que conta é o Pará. Hoje, o Pará é o quinto maior exportador do Brasil, é o maior exportador do principal item da pauta de exportação, que é o minério de ferro. Exporta 12 bilhões de dólares. É o segundo, aliás, ele caiu um pouquinho porque é uma crise do minério de ferro, ele caiu para terceiro lugar como o estado que mais gera divisas para o Brasil. Então, o modelo é o modelo colonial. O Brasil vai ser dividido em três, não mais em dois, naquela visão do Jacques Lambert. E a Amazônia é o terceiro Brasil. O Brasil que vai exportar. Exportou. Exportou de 300 bilhões de dólares para 17 bilhões. Então, o modelo foi feito nesse sentido e deu certo. E é o modelo colonial. Em compensação, o Pará, que também é o terceiro maior gerador de energia do Brasil, ele é o décimo sexto em PIB, Produto Interno Bruto, o vigésimo primeiro em PIB per capita, ou seja, a riqueza dividida pela população. Então, o modelo é esse e não interessa se depois passou o Sarney, Fernando Collor de Melo, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. O modelo continua sendo executado exatamente como foi concebido. Eu perguntaria em que maneira esse modelo de desenvolvimento leva em conta as diferenças sociais, por exemplo, entre as populações da cidade e as populações rurais, entre os povos da Amazônia e as demais regiões do país. Nessa época, a Amazônia era a região que tinha, a única região que ainda tinha a maior parte da população na área rural. E o efeito do modelo foi uma migração intensa para o interior vindo de fora e uma migração intensa de dentro para dentro. Então, a população nativa das regiões de mais antiga ocupação, como na margem do Tocantins, na margem do Xingu, no Tapajós, elas migraram para as cidades. E o migrante de fora foi pelas áreas urbanas internas formando cidades. E durante o regime militar, havia a ilusão de estabelecer bases de controle da migração. Em todos os lugares onde houve uma porteira, o migrante chamava de porteira, surgiu uma cidade. Então, Xinguara, Curionópolis. Então, o processo foi de penetração no interior urbanizando, porque o modelo era baseado na grande propriedade, não na pequena propriedade. E também, agora, com a soja, com o avanço da soja, essa migração e a desestruturação da unidade de produção, elas estão criando um problema, que não é só um problema da Amazônia, e é principalmente no sul do país, que vai gerar uns antagonismos e uns conflitos graves na região. Interessante. Nós temos aqui um órgão, que é o Ministério Público Federal, que atua nessa região. Há uma diferença de uma atuação do Ministério Público Federal na região amazônica com uma região, digamos, sul do país? Como é que a gente pode considerar esse modelo de desenvolvimento? Não, sem dúvida há, porque os problemas que são centrais aqui não são os mesmos problemas que nós enfrentamos em outras partes do Brasil. Posso citar um exemplo fora da questão propriamente ambiental, mas que talvez ilustre isso. Enquanto nós, ainda hoje, lutamos para que se garantir a presença de hospitais e o atendimento básico à saúde, nem tanto mais sofisticado, há alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul, uma das atuações do Ministério Público era para a inclusão de cirurgias muito específicas, como, por exemplo, a de mudança de sexo. Não que uma coisa tenha um peso diferente da outra, mas elas refletem bem a diferença de Brasil que nós estamos falando. Enquanto nós podemos discutir no Rio Grande do Sul a introdução no SUS de uma nova forma de operar para resolver problemas ligados à identidade sexual, digamos nós aqui mal conseguimos fazer com que se haja um atendimento de saúde mínimo. Então, sem dúvida há um tratamento diferente, há uma... os desafios são outros, embora nós tenhamos alguns eixos que são comuns, combate à corrupção, combate a lavar dinheiro, alguns crimes especificamente, os problemas sociais são muito diferentes e a estrutura de Estado também é muito diferente. E ela tem relação direta com esse modelo de desenvolvimento que acabaram de falar o senhor nos fala? Sem dúvida. Esse modelo de desenvolvimento criou uma série de conflitos. Nós pegamos o mapa da violência agrária no Brasil, especialmente aqui a nossa realidade do Norte. Você vai ver que boa parte desse conflito agrário é decorrente desse modelo, do modelo que faz uma migração para o Estado, um modelo que concentra as propriedades em um determinado grupo, que já era, enfim, foi incentivada a concentração dessas propriedades. Enfim, um conjunto de fatores desse modelo de desenvolvimento, desse modelo de ocupação, como era chamado à época desse processo, sem dúvida nenhuma ele causou o conflito. Integrar para não entregar. É, o problema é que a gente já tinha que morasse aqui, não era um fato novo. E aí, essa aqui, a minha pergunta é também, os impactos que esse processo todo teve nas populações tradicionais, quilombolas, indígenas, povos indígenas, comunidades quilombolas. Seria interessante mostrar um pouco os impactos que isso trouxe para essas populações. O principal problema foi que houve uma interrupção na continuidade histórica da Amazônia. A Amazônia não era uma região sem história. Agora, a arqueologia está fornecendo informações mais abundantes para mostrar, primeiro, o habitante tradicional da Amazônia não veio através do estrito de Bering, subindo, passando pelos Estados Unidos, pela futura América Hispânica, até chegar aqui, não. Ele veio de uma imigração direta para a Ilha do Marajó há 12 mil anos, 13 mil anos. Lá em Carajás, onde está a maior província mineral do mundo, de minério de ferro, a civilização indígena, a civilização primitiva, tinha 7 mil anos e morava em cavernas. Daí a importância de salvar, preservar, estudar as cavernas que estão sendo destruídas pela extração do minério. Então, a história é muito antiga aqui. E o colonizador que veio de fora, seja o colonizador da época colonial, do império, da república e contemporâneo, ele acha que é uma região sem história. E ele fez o seguinte, ao invés de manter, continuar o processo de ocupação, ainda que acelerando tecnologicamente, ele deslocou a ocupação para as terras firmes. As terras que os índios, nem os próprios índios, nem os habitantes originais ocuparam porque sabiam que era uma região complicada. A tecnologia deles só permitia ir alguns quilômetros além dos rios. Imagina carregar a canoa por mais do que ele chegava. Então, as terras altas eram chamadas de capó, ou seja, a floresta verdadeira. Essas terras eram desconhecidas. E o que é que fez o presidente da república, da Rasta Azul Médici, em 70, ao sair daquela famosa reunião do Conselho Deliberativo da Sudene e no voo de volta à Brasília, definiu a Transamazônica? Imagina a irresponsabilidade civilizatória e histórica do governo. Era grande seca, das secas centenárias do Nordeste. A população avançava sobre a zona da Mata, onde estão os grandes donos de propriedade, a mais antiga elite brasileira. Ameaçava essa elite brasileira e o governo resolveu fazer uma estrada para desviar esse processo para a Amazônia, com o ímpeto destruidor, o ímpeto desconhecimento que havia nesse processo. Então, o que ele fez? Abriu as comportas de uma área que ninguém conhecia, que era terra firme. E o processo de ocupação foi o processo de destruição. Nunca na história da humanidade se destruiu tanta floresta como nesses últimos 50 anos na Amazônia. Uma área equivalente a três vezes e meia o tamanho do estado de São Paulo, onde está um terço do PIB nacional. Então, o impacto é o fato de que ninguém conhecia a Amazônia e o processo de ocupação foi um processo ao velho estilo colonial. Mudar para que a realidade passasse a ser a realidade do colonizador. Em 71% da Amazônia estava desmatada. Em 40 anos, passa a 18%. Não, em 76% era 0,8% quando foi constatada a queimada da fazenda Vale do Rio Cristalino, da Volkswagen. E foi pela primeira vez no mundo em que se fez um levantamento da alteração da cobertura vegetal com base em restituição de informações satélites. E se constatou, por extrapolação, porque não foi a área toda da Amazônia, que a área alterada desde 13 mil anos antes era 0,8%. Hoje, essa área... 40 anos depois, passa a 18%. Que são... Corresponde a... Três vezes e meia o Estado de São Paulo. Interessante. Gazeta, há uma conivência do Estado nesse modelo de desenvolvimento. Ou seja, o Estado permite que essas coisas ocorram. Então... Eu diria mais do que permitir, ele... Ele faz. Parece que incentiva. Provoca. Provoca. Então, diante de tantos interesses, divergentes interesses, a atuação do Ministério Público, digamos, para tentar combater os danos desse modelo de desenvolvimento, como a gente falou da... Tem que ter a questão da madeira e outras coisas. Veja, nós temos... Primeiro, a nossa situação se torna um pouco mais complexa, exatamente porque como partícipes desse Estado e participantes dessa sociedade também, você tem um conflito de interesses, claro. Quando a gente fala em proteção a populações tradicionais, e a gente sempre fala em populações tradicionais, vem a cabeça indígenas, quilombolas, mas há um outro grupo extremamente importante, que são os ribeirinhos da Amazônia, que são absolutamente escondidos, eles são invisíveis. Eles são, dentre as minorias, eles são minorias mais invisibilizadas ainda, porque os índios mal ou bem conseguiram uma proteção constitucional, os quilombolas também, mas esse grupo, que é um grupo tradicional da região... Não tem... Acabou com o Blasch. Não tem. Acabou com o Blasch. Não tem, ele não tem apoio nenhum. Então, a nossa atuação, muitas vezes, ela acaba polarizando nessa discussão de uma parte da sociedade vendo o Ministério Público como um defensor do atraso, como é muito comum, ou como aquele que não quer que o Estado avance. Nós tivemos um embate muito claro disso no governo Ana Júlia, quando se iniciou a estratégia do carne legal, que era uma estratégia de tentar um choque de ilegalidade no setor da pecuária, que era um dos, e ainda é, um dos grandes vetores econômicos do Estado, que influencia na questão do desmatamento. E a primeira reação, ao invés de você ter um Estado, tanto o Estado Pará quanto a União também, a União foi bastante dúbia nesse processo, ao invés desses dois órgãos estatais virem e reconhecerem a necessidade de você ter uma política clara de desenvolvimento, que inclua não evitar novos desmatamentos, de trabalhar com a área já degradada, você tem a primeira reação da classe política do Estado dizendo, não, por que só nós? Nós estamos fazendo errado, mas por que vocês não vão também atrás do Mato Grosso? Depois que resolverem os outros, voltem aqui. Que é a negação da ideia de Estado. A ideia de Estado é que você tenha políticas públicas de integração, políticas públicas que defendam essa diversidade cultural e ambiental que nós temos, e na realidade todas as políticas de Estado elas são feitas nessa visão ainda do colonizador. E aí talvez na pior visão, que é a do colonizador interno, que é aquele que nega as diferenças, aquele que não consegue olhar a partir de Belém, olhar para o restante do Estado e reconhecer que esse Estado é diverso, que ele precisa de políticas distintas e tudo passa a ser o metro de quem está em Belém, assim como antes e continua sendo, era o metro de Brasília. É esse filtro que nos olha a todos e que nos torna o termo talvez mais mais singelo seja atrasados, né? E precisamos trazer a evolução para esse local. Essa visão, ela ainda permanece, com o clima que pareça passados 40 anos do plano de 79 essa visão ainda é muito clara de uma colonização e a pergunta é, colonizar quem? Se nós já estávamos aqui nós, como sociedade? Muito bem, estamos vivendo em torno de 25 anos da morte do Chico Mendes, né? Então isso também, nós estamos terminando esse nosso primeiro bloco para depois nos determos um pouco mais especificamente nos grandes problemas que hoje existem aqui na nossa região amazônica para aprofundar um pouco mais essas questões e depois no terceiro bloco para, podemos ver o que é que podemos vislumbrar daqui para frente e o que fazer se é possível fazer alguma coisa. Então, pensando bem, faz uma breve pausa e a gente volta daqui a pouco falando sobre a Amazônia com o novo cenário. Pensando bem, está de volta nesse segundo bloco. Vamos continuar nossa conversa sobre a Amazônia. Olha, esse segundo bloco nós vamos centrar nos grandes problemas enfrentados pelas populações da Amazônia a partir de todo esse processo, de todo esse modelo de desenvolvimento. É assim, de uma forma mais ampla, como poderiam se caracterizar esses grandes problemas enfrentados aqui pelas populações da Amazônia? Quem começa? Eu acho que pegando um pouco a linha do que o Lúcio nos expôs, de que nós sofremos nos últimos 40 anos uma mudança muito forte, muito rápida, acelerada da nossa ocupação, hoje a Amazônia congrega problemas bastante diversos. Você tem problemas decorrentes dessa urbanização acelerada e absolutamente sem controle e sem uma estrutura. Então, você tem nos 144 municípios, inclusive Belém, que é uma cidade bem mais antiga, você tem problemas sérios de urbanização mesmo. Então, você tem um índice de saneamento, por exemplo, que é risível. Mesmo a capital, a quantidade de saneamento que nós temos aqui em Belém é praticamente zero, não chega a 10%. E você tem uma cidade com alta mira, que foi vendida como sendo, como resultado de Belo Monte, passaria a ser a primeira cidade a ter 100% de tratamento de esgoto na cidade, em que você tem um sistema instalado e não tem nenhuma ligação a esse sistema. Portanto, você tem... Belém, hoje tem o sistema de esgoto de Belém, foi o que os ingleses fizeram no início do século passado. Sim, basicamente isso. E que corresponde a 1% da população, me parece. 8%. 8%, não chega a 10%. Então, nós temos, de um lado, um conjunto de demandas urbanas muito graves em todas as linhas, desde a questão de mobilidade urbana em cidades como Belém, até questões de atendimento à saúde, educação, enfim, de uma estrutura urbana que nunca foi pensada. E em algumas cidades que nem sequer tem uma estrutura de serviços ou, enfim, até uma economia própria que a sustente. Você tem muitas cidades no nosso estado que são basicamente mantidas pela Previdência Social. É o que a Previdência paga para os aposentados de local, que acabam movimentando aquele local ao lado do município. E o Bolsa Família. E o Bolsa Família. Então, você tem uma realidade urbana muito precária, porque ela não tem de onde buscar outros mecanismos e dinheiro mal aplicado. E, ao mesmo tempo, ainda temos um problema sério na área rural, tanto envolvendo a questão dessa ocupação mesmo, com o aumento do desmatamento, com os casos ainda recorrentes de trabalho escravo e com toda essa questão da exploração da mão de obra humana, pela falta do Estado, a falta de acompanhamento e de regras, e somado a isso as questões das populações tradicionais. Como é que você faz um atendimento às necessidades próprias de ribeirinhos, às necessidades próprias de quilombolas, garante a atuação de questões indígenas. E aí, ao lado desses dois conjuntos bastante diferentes de políticas públicas que poderiam ser implementadas, você tem as pressões. As pressões dos grandes empreendimentos, as perdas de oportunidades desses grandes empreendimentos, porque, uma vez sendo inevitável a sua implantação, o mínimo que se poderia esperar é que eles trouxessem um ganho, desinternalizassem um ganho. E se nós olharmos esses grandes empreendimentos que foram implantados, ainda que se possa ter uma riqueza quase lateral, digamos assim, que fica para o Estado e muito concentrada, ela não é nem de longe compatível com aquilo. Então, você olhar, por exemplo, qual foi o ganho efetivo de desenvolvimento para o Estado do projeto Carajás, para o Estado, praticamente nada. O que nós ganhamos com a hidrelétrica de Tucuruí, do ponto de vista de riqueza internalizada? Também muito pouco. Então, esses problemas estão postos. Falando de Amazônia, o Lúcio pode comentar depois de que você vai fazer. Bom, acho que deve analisar o caso da hidrelétrica de Belo Monte, porque é o maior investimento em andamento no Brasil, que já começou em 2010. Comparado com Tucuruí, que comparação você faria, o senhor? Ela é o maior investimento em Tucuruí. Embora ela tenha algumas inovações que deveriam ser melhores. Tucuruí foi uma obra da ditadura. Ela começou em 1975, no Aux, o mesmo ano que saiu o PDA, e foi inaugurada em 1984. Então, toda ela transcorreu no período da ditadura. Então, não houve... nem tinha legislação ambiental, que começou em 1981. Então, ela não passou pelo crime da sociedade. A diferença de Belo Monte é que ela surgiu, embora tenha sido concebida originalmente ainda no regime militar, ela surgiu na época da democracia. E a grande parte dela no governo Lula. E quando o Lula começou a hidrelétrica de Belo Monte, ele disse que, pela primeira vez, as empresas privadas iam entrar com capital de risco, que não ia ter dinheiro estatal financiando, como no caso de Tucuruí, que o dinheiro todo foi do poder público. Um orçamento que começou com 2 bilhões e 100 milhões de dólares e terminou com mais de 10 bilhões de dólares. Então, isso não aconteceu, porque quem ganhou a concessão foi realmente um consórcio de empresas privadas. Mas, quando elas viram a inviabilidade econômica da usina, porque isso é o mais grave, é uma usina inviável economicamente, elas largaram a concessão. Essa concessão foi assumida pelas empresas estatais, como a Eletronorte, a CEMIG, o fundo como prevido, o fundo dos funcionários do Banco do Brasil, o FUNCEF da Caixa, o Portos da Porto Brás. Então, no fundo, o dinheiro é estatal mesmo. E pagou essas empresas na condição, na velha condição, para a gente falar, uma condição de empreiteiras. E, sendo uma obra pública, é claro que tem propinas semelhantes ou até maiores do que tem na Petrobras. Mas, o grande problema é que uma obra dessa envergadura, para ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, ela é um empreendimento de engenharia complexo. E o que a gente vê nos críticos dessa ação do governo é uma dificuldade de entender um projeto desse, porque você só pode negar o que você entende. Então, tem que desfazer o projeto. Como a crítica tem sido uma crítica enviesada, meio tosca, porque não conhece em profundidade o projeto, os engenheiros da obra, para realizar a obra, sabendo que a obra é uma obra de inviabilidade econômica, transformaram num monstro. Belo Monte é um Frankenstein. Quem acompanhou Tukuruí e as outras grandes hidrelétricas do Brasil viu que a represa e o vertedouro principal ficam localizados ao lado da Casa de Força. Tukuruí e Belo Monte, a Casa de Força está a 140 quilômetros. Isso não existe. Como você pode gerar 11.300 megawatts num rio que a vazão cai 30 vezes do auge do inverno para a estiagem? Que não tem água, a Neo Energia, que é a concessionária, está se comprometida em manter o vertimento de 700 metros cúbicos de água por segundo no auge do verão. É o dobro do menor vertimento registrado naturalmente. Então, se ela não mantiver isso, vai secar a volta grande do Xingu. Mas veja só, como você vai gerar em 18 turbinas, cada turbina exigindo 700 mil litros de água por segundo, como você vai gerar energia? Aí eles criaram um sistema de canais para um vertedouro secundário artificial fora da calha do rio Xingu, num conjunto de diques que vai exigir mais concreto do que no canal do Panamá. Então, isso é uma loucura, porque isso não vai funcionar. Os engenheiros não são doidos, não são incompetentes, eles são competentes, eles são racionais, mas eles estão diante de uma obra monstruosa. Então, compare-se Juruá e Santo Antônio, que vão produzir em conjunto 7.500 megawatts, ou seja, muito menos do que Belo Monte, que vai produzir 11.300, mas a energia firme em Juruá e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, é maior, bem maior do que a energia firme de Belo Monte. Então, a depressão entre 11.300 e 4.300, que é a energia firme de Belo Monte, enquanto que a de Juruá e Santo Antônio é a 6.500, ela é pequena e ela torna a obra inviável. Alguém vai ter que pagar subsídio para a geração da energia, e um subsídio maior do que Tucuruí. Tucuruí, em 20 anos do contrato com a Obras, deu de subsídio, ou seja, a diferença entre quanto a Eletronorte cobrava da Obras e quanto custava a energia para a Eletronorte, o subsídio foi 2 bilhões de dólares, ou seja, uma fábrica de alumínio de graça em 20 anos. Não uma fábrica qualquer, a oitava maior fábrica de alumínio do mundo. O Bira, e o Ministério Público, nessa... Eu queria fazer antes do... Sim, vai, vai. É interessante, nós tivemos, durante o processo de elaboração do projeto, o Ministério Público teve uma atuação muito grande para tentar, não digo inviabilizar a obra, com várias ações, inclusive vários movimentos sociais também, movimento de estímulo vivo e tudo. Então, qual foi a importância, tanto do Ministério Público Federal, quanto dos movimentos sociais? E por que não conseguiu inviabilizar, digamos, esse grande empreendimento com todas essas questões levantadas por isso? Bom, o empreendimento com, estamos falando hoje de 34 bilhões de reais, se não for mais, esses números vão ser atualizados. 34? 34. Em torno de 34. Pode ser 30, os números não estão fechados muito claros e essa mudança do dólar pode afetar essa conta final. Mas ela não é menor que isso. Ela começou, é interessante até esse dado, ela começa nominalmente com 9, de 6 a 9 bilhões. Quando há o leilão, ela está em 19, isso aí no meio de 2010, se a memória não me traz? Junho de 2010. Junho de 2010. E nós já, logo depois, quando a obra inicia, o BNDES já assume, o grande financiador já assume que ela não sairá por menos de 28 bilhões. Então, esses números vão ser abertos, vão ser mais transparentes, mas nós trabalhamos com um número dentro da realidade que deve ficar entre 30 e 34 bilhões. É evidente que nós temos uma gama de interesses numa obra como essa, imenso. Não se tem tantas obras no mundo em andamento que movimentam em 30 bilhões de reais e que façam a manutenção dessa máquina de construir funcionando, como é o caso das empreiteiras. Então, você tem pressões várias. E, dentre essas pressões, tem uma visão muito clara do setor elétrico que coloca que o modelo hidrelétrico brasileiro, ele está centrado na Amazônia. Hoje, todo o planejamento do setor elétrico brasileiro, ele olha a Amazônia como uma grande força motriz desse sistema. No Belo Monte, temos o Rio Madeira, temos o conjunto de hidrelétricas no Tapajós e Telespires, enfim. E há intenção, interesse em que isso seja implementado o mais rápido possível. Uma das possíveis respostas a essa inviabilidade de Belo Monte, que deve se mostrar nos próximos anos, a não ser que eu e o Lúcio e o Xingu resolvamos mudar de ideia totalmente, que o Xingu resolveu ficar cheio o ano inteiro, que nunca foi até hoje. Ele não vai conseguir produzir, não vai ser viável e muito provavelmente a solução para isso seja um barramento do Xingu mais acima. E aí você garante, sim, barrando o Xingu mais acima, retomando um desenho, que era o desenho mais original do governo militar, você consegue uma estabilidade no Xingu para o abastecimento de Belo Monte e aí faz com que ela eventualmente produza todos esses 11 mil megawatts. Isso é uma presunção? É uma presunção. Mas, nesse conjunto, e aí o mais importante, indo para a sua pergunta, Francisco, a atuação do Ministério Público foi de mais de 20 ações, em momentos distintos, em temas distintos, nós discutimos desde a necessidade de oitiva prévia das comunidades indígenas, entendendo ao que diz a Constituição, até uma série de medidas preparatórias que deveriam ter sido feitas em Altamira, ou então a discussão sobre a qualidade das casas para o reassentamento urbano, de você retirar as pessoas das áreas afetadas por um local adequado, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista, enfim, de uma sociedade mais justa. E, se você olhar o placar dessas ações, eu diria o seguinte, nós levamos uma surra. É pior do que o 7 a 1 da Alemanha, do ponto de vista numérico. Poxa vida! Mas, aí eu tenho uma reflexão, padre, que é o seguinte, embora, e aí não é do perdedor lunático, sonhador, não sou alguém que acorda, levou o 7 a 1 e acho que ainda dava para ter um terceiro tempo, mas, se não houvesse essa atuação do Ministério Público, nessas 20 ações, atuação dos movimentos sociais, se não houvesse uns críticos, dá para imaginar o que teria sido essa obra. Teria sido ainda muito pior. Então, nós ainda temos algumas ações em andamento, eu acho que essa questão de Belo Monte, do ponto de vista judicial, ela se prolonga nos próximos 20 anos pelas indenizações do que não foi feito. Ao contrário do que ocorreu em Tucuruí, em que isso meio que morreu, provavelmente Belo Monte gera uma quantidade de ações posteriores para cobrar do Estado o que ele não fez agora. Mira, Lúcio, a questão do Belo Monte pegaria um programa nosso inteiro, inclusive mais de um programa, mas esse é um dos grandes problemas, mas existem também outros problemas, como a questão, por exemplo, do agronegócio, a questão da exploração predatória de madeira, a degradação ambiental de uma forma geral. Seria bom, nesses últimos minutos desse segundo bloco, dessemos pelo menos um panorama para os nossos telespectadores dessas grandes problemáticas que esse modelo de desenvolvimento trouxe para a nossa região. Eu tenho 50 anos de jornalismo, eu confesso que a cada novo ano eu me surpreendo com as irracionalidades. Eu me lembro que no início da década de 80, uma das grandes causas era impedir que a PA 279 prosseguisse de Xinguara, na direção oeste, até São Félix do Xingu. Porque se achava que São Félix era uma região especial de floresta e cheio de movimentação no solo, cheio de elevações, que deveria ser ocupada de uma forma muito cuidadosa. Hoje, São Félix é o principal município pecuário do Pará, é um dos maiores do Brasil. Eu queria que você fizesse até uma comparação entre a agropecuária nossa, o tradicional do Marajó e essa nova agropecuária. A agropecuária do Marajó, o boi criava o fazendeiro. Então, era uma criação extensiva. Eu lembro uma vez que eu estava no Marajó conversando com um vaqueiro lá e ele e o filho dele, aliás, o vaqueiro falava para mim pelo filho e o filho fazia a tradução. Ele falava em português, mas ele dizia, diga para ele que é... Aí o filho dizia, o papai está dizendo para você... E eu estava ouvindo o que ele estava falando, que todos estavam falando em português. Aí mostra a distância que havia do Marajó de tudo o mais que pudesse ser moderno. O Marajó não é parâmetro para nada nesse aspecto. Essa pecuária, ela continua a ser uma pecuária de baixo nível de qualidade. É carne que, em geral, para exportar... Uma coisa que também jamais se imaginou, exportar boi em pé para a Venezuela, para o Líbano. E jamais se imaginou que isso ia acontecer. Eu vi lá em Vila do Conde um navio para 20 mil bois. E boi em pé, boi em pé... Isso é o cúmulo do colonialismo. Pois bem, então, essa pecuária era uma diversificada. E a Embrapa inventou uma bomba, a semente de soja tropical para a área úmida. Então, a soja invadiu, está invadindo a Amazônia. A soja é uma obsessão como minério de ferro. São os dois grandes produtos, o que é uma coisa incrível. O Brasil, em 58, começou a ter a pauta de exportação dominada por produtos industrializados. Hoje, ela é dominada por produtos primários. Os cinco maiores são produtos primários. Ah, Lúcio, Lúcio. É difícil, mas tem carro maravilhoso em Xinguara, em Curionópolis, em Redenção, em São Félix, carros caríssimos. Tem gente que está com muito dinheiro, mas é muito concentrado. É um benefício que, se você for fazer... Se você pegar hoje, o morador de Altamira e perguntar para ele, Belo Monte é bom ou ruim? O morador, eu ia dizer, é ruim, porque a vida ficou pior. Mas ficou pior por quê? Porque uma hidrelétrica com uma linha de transmissão enorme, com uma linha de transmissão de Jurássico-Santo Antônio, é a maior do Brasil e o maior do mundo. 2.300 quilômetros entre Porto Velho e Araraquara, em São Paulo. Se fizesse apenas o vertedouro com as oito turbinas bulbo na entrada da grande volta do Xingu, são 230 megawatts, dava para atender toda a população da Transamazônica. Não precisava fazer a outra, que é o grande problema. Então, estão pensando na gente, estão pensando em esporte para a energia. Nós precisamos continuar isso no início do terceiro bloco, para depois entrarmos um pouco nessas perspectivas de soluções. O problema é que a Amazônia é grande e o tempo é curto. Põe o tempo é curto. E estamos, então, pensando bem, no segundo bloco do Pensando Bem, encerrando esse segundo bloco, Francisco. Vamos, então, para um breve, quando continuar, e voltamos para o último bloco do Pensando Bem, falando sobre a Amazônia. Voltamos para o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando sobre a Amazônia. Tem uma questão aqui, tem várias questões que já saíram aqui. A gente quer falar um pouco do Ministério Público Federal, diretamente ao Dr. Caseta, sobre a questão de apuração e os processos do Ministério Público em relação aos direitos da população. Nós temos trabalho escravo na Amazônia, que é uma das regiões que concentra ainda esse tipo de atividade. Tem outras questões. Como é que tem andamento o direito, a defesa das populações tradicionais, na Amazônia, falamos no início sobre os ribeirinhos, que não tem uma associação, não tem uma tradição de organização. Veja, é uma tutela, o termo não é bom, mas, enfim, é uma tentativa de controlar ou de apoiar essas populações bastante difusa. Nós temos, em alguns casos, a gente atua no aspecto criminal mesmo. Então, se você trabalhar a questão do trabalho escravo, a repressão ao trabalho escravo, infelizmente, a única solução imediata é aumentar a repressão sob o aspecto criminal, porque um processo de adaptação desse mecanismo não é um processo eficaz. Nós já tivemos várias linhas, é óbvio que você tem que ter a capacitação dos diversos trabalhadores, você tem que ter um conjunto de fatores, mas a repressão criminal ainda é a mais eficiente, embora ineficiente, porque ela não é suficiente. Ela é, necessariamente, deveria ser casada com uma política social que tirasse essas pessoas da pobreza e que evitassem que elas se submetessem a esse processo de trabalho escravo. Esse exemplo, eu acho que ele um pouco uniformiza a questão dos direitos humanos na Amazônia, porque toda a nossa atuação acaba sendo na área repressiva, mas ela não vem acompanhada de políticas públicas que efetivamente dessem uma resposta à origem daquele mal. Quando você fala no problema das populações indígenas, ou dos ribeirinhos, ou de qualquer uma dessas populações tradicionais, você, às vezes, consegue focar num problema imediato, o da exploração mais evidente. Mas, tirado o foco daquele problema, a partir do momento em que a polícia sai dali, que os grupos de repressão saem dali, a realidade continua a mesma. Esse é o grande drama. Como é que você muda essa realidade? Tínhamos uma realidade, quer dizer, recente, 10 anos atrás da morte da Irmã Dorte, A gente foi, em 2005, lá, teve todo o aparato, toda a estrutura de Estado, representantes da Presidência da República, ministros, senadores, deputados, e o Exército ocupou a NAPU. E depois de alguns meses, a Irmã de Notre Dame, que é a mesma com a Irmã Dora de Sérgio, voltou tudo como era antes, a atuação dos madeireiros, a organização. Que foi a experiência do PDS, que é uma, digamos, uma nova territorialidade, que é a tentativa de fazer, de construir o território da Amazônia alternativo. Aí entra a ver também a questão da regularização fundiária. Como é que está isso? Que perspectivas tem nisso, Lúcio? Bom, eu acho que, em tese, nós temos hoje um cadastro rural, metaboral, com informações de satélites, com uso de GPS, demarcação mais precisa. Teoricamente, a situação está melhor. O problema, o grande problema, é que o governo tem muito cérebro e pouco braço. Então, o pessoal lá na frente da tela do computador, ligado a satélite, com base de dados, cadastro, faz uma série de medidas. Mas, na prática, o braço não chega lá, o braço da ciência não chega. E o que chega, eventualmente, é o braço da repressão numa estrutura viciada. E sujeita, muitas vezes, a corrupção, a ineficiência. Então, é um faz de conta. Agora mesmo, o BNDES prestou contas do Fundo Amazônia, 900 milhões que a venda da Noruega destinou para aplicar. Eles só conseguiram aplicar 40%. Vai receber mais 100 milhões, o que vai significar 50% sem aplicação. E apresentam os resultados quantitativos, que podem ser considerados bons, de apoio à unidade de conservação, etc. Mas, na prática, até cada vez pior. Porque, por exemplo, o sujeito pega a licença para desmatar, autorização de desmatamento, e utiliza isso várias vezes. Frauda a licença de desmatamento. E é constante a apreensão de madeira com os documentos falsos. Esse sujeito a que você se refere, que pega essa licença. É o abandeireiro. E com a estrutura corrupta e ineficiente do poder público, apesar de todas as tentativas de correção. Mas a dinâmica do processo produtivo, da economia, é muito maior do que a da regularização da organização. Então, as fraudes, como por exemplo, por que se defende unidade de conservação em áreas indígenas? Porque a melhor maneira hoje de fazer extração ilegal de madeira é em áreas indígenas e de unidade de conservação. Então, oferece dinheiro para os índios. E é muito difícil para os índios resistir a essa tentação. Veja o que aconteceu com o Paulinho Payacan, dos Caiapó. A primeira grande liderança dos Caiapó e dos índios do Pará, que foi seduzida pelo poder do dinheiro. Ganhou da Body Shop um avião, carro e perdeu a identidade. Foi desviado dos propósitos. E qual era o objetivo da Body Shop? Não era estimular a produção de óleo de castanha. Era simplesmente usar o nome, a imagem dos índios e dizer que aquele produto era um produto sustentável, um produto ecologicamente sadio. E quanto era, nos cosméticos da Body Shop, quanto era de óleo de castanha? 0,0 qualquer coisa. Mas o que interessava era a foto dos Caiapó nas lojas, nas 167 lojas da Anitta Novick na Europa. Aliás, ela vendeu já a Body Shop. Então, o projeto dela de desenvolver a economia dos índios era um projeto, na verdade, comercial. Então, o grande problema hoje é que o poder público não chega às frentes onde a selvageria continua a imperar. Lúcio, você é jornalista. Vou fazer uma pergunta direcionada a essa questão. Como os meios de comunicação social trabalham ou apresentam essas questões na Amazônia? Qual é o papel dos meios de comunicação social? Em 1974, portanto, há 40 anos, eu consegui aprovar no Jornal Estado de São Paulo, que era o mais importante do país, em Santa Fórmula e da época, um projeto que seria o seguinte, criar, pela primeira vez na imprensa brasileira, a sucursal regional da Amazônia, que teria repórteres em todas as capitais da Amazônia, mais em Marabá e Santarém, dentro do Pará, uma sede em Belém com cinco repórteres. E a grande mudança seria que São Paulo poderia dizer o tamanho das matérias, se a pauta era aprovada ou não, mas não podia modificar o texto que viesse de Belém. Podia dizer, só pode ter 50 linhas essa matéria, mas não modifica, porque assim eu achava que poderíamos quebrar essa visão exótica. Há um certo ditado na imprensa que diz que quando o cachorro morde o homem, não é notícia, só é notícia quando o homem morde o cachorro. Mas se o homem morder o cachorro, ele não vai para... se é considerado um ser normal, ele vai para o hospício. Então, é uma anomalia, porque a Amazônia só interessa como coisa exótica. No entanto, alguns dos acontecimentos de vanguarda, não é no Brasil, no mundo, estão na Amazônia. Neste momento, a Vale está implantando o maior projeto da história da mineração mundial, que é para dobrar a produção de mineração de ferro de Carajás. E pela primeira vez na mineração de ferro, que é a mais antiga mineração do homem, não se usa caminhão. Os famosos caminhões fora de estrada de 400 toneladas, diretamente a esteira jogando no trem. Em 40 anos, vai acabar a Serra Sul, que é o filé mignon do filé mignon de Carajás. É o melhor que tem em Carajás. 40 anos. Por isso, essa velocidade é para que a gente não desperte para o absurdo do qual nós estamos testemunhas e contemporâneos. E é esse o principal problema da Amazônia. A gente não consegue ser contemporâneo da nossa própria história, porque a nossa história é extremamente complexa. Tem o trabalho escravo, tem as formas tão primitivas, mas, ao mesmo tempo, tem tecnologia de ponta, capital de ponta. E essa combinação é terrível, vai desestruturar a história da região. A presença do governo nisso tudo. O governo é ausente, em que nível, e a presença dele, até que ponto, pode-se parar que seja uma presença efetiva. Padre, pegando aqui essa parte final do Lúcio, de que, ao mesmo tempo que você tem o trabalho escravo, você tem a tecnologia mais avançada, acho que isso também é um pouco o que é o governo, em todos os setores, em todos os entes federais, federados no Pará, na Amazônia como um todo. De um lado, você tem um governo que, por suas ações, incentiva esse processo de ocupação, incentiva a mineração, implanta grandes empreendimentos, desprezando a história local. E, de outro lado, você tem um governo ausente na fiscalização dos processos econômicos, como é o avanço do desmatamento, como é a questão de uma pecuária predatória, enfim, um agronegócio que age absolutamente livre da fiscalização. Então, você tem as duas faces do governo, e ambas ruins. Você tem o governo que age desprezando a realidade local, o governo colonizador, e aí age, por exemplo, para voltar ao exemplo, o Belo Monte investindo 34 bilhões, que o dinheiro é praticamente totalmente público. E tem o governo ausente, o governo ausente dos conflitos agrários, o governo ausente dessa falta de uma política indigenista que dê aos grupos indígenas a capacidade de auto-sustentação e que os afaste no sentido de dar a eles uma outra alternativa que não seja essa de ser cooptados. Enfim, a rigor, nós não temos um plano governamental para o lado positivo da Amazônia. É isso que falta. Nós não temos um modelo de desenvolvimento discutido com a sociedade para o que se espera da Amazônia, que não seja esse do provedor. Qual é a força ou o peso dos movimentos sociais na Amazônia diante desse quadro? Rapidamente. Acho muito difícil fazer essa mensuração. Eu acho que eles já foram um pouco mais fortes do que hoje, até um pouco em razão das vinculações de uma parte desses movimentos sociais históricas com o PT. A força desse movimento social no governo Fernando Henrique ou a capacidade de se fazer presente era um pouco maior do que no governo Lula e Dilma por conta, em parte, dessas relações do passado, de antigos aliados que hoje nem são tão aliados, mas que ainda há um compromisso não escrito. Isso, de alguma forma, limitou a capacidade de ação desses movimentos sociais. Não os eliminou, mas criou um novo desenho desses movimentos sociais que também estão procurando um novo formato, novas lideranças que, de certa forma, foram amarradas e presas por esse modelo, nesse momento político brasileiro dos últimos oito, dez anos. O problema também é que não existe um modelo amazônico alternativo. Não existe. Por exemplo, os assentamentos rurais são um absurdo, porque se é para fazer um assentamento rural amazônico, tinha que ser na base, porque a base é a única que tem condição de dar cultura de ciclo curto de forma permanente. Na terra firme tem que ser através da derrubada, da queimada, da rotatividade da cultura, o que significa agricultura migratória. Três anos, quatro anos depois, está exaurida a fertilidade da terra, tem que ir em frente. E aí fica o rastro da destruição de terras degradadas que, para recuperar, o grande problema é o custo do investimento para a recuperação. Formar um pasto é incomparavelmente mais barato do que recuperar o pasto sujo. E a mesma coisa na agricultura. E os assentamentos viraram uma moeda de troca e política. E quando o PT se torna poder, isso transforma em corrupção também. Porque hoje, nos assentamentos, você vê comercializando madeira, pistoleiro se transformando em agricultor, se escondendo dentro dos assentamentos. Então, é o que eu digo, as situações ficaram cada vez mais graves. E a gente imaginava que chegamos no fundo do poço? Não, não chegamos. Tem coisas piores ainda. E que não aparecem nos layouts, nos portfólios do governo, das empresas, de algumas organizações nacionais e internacionais. Eu vou dizer o seguinte, para não parecer pessimista. Eu já te fiz a pergunta, outras vezes. Eu tenho minha utopia. Eu acho que não deu certo o poceiro, não deu certo o grileiro, não deu certo o fazendeiro, não deu certo o madeireiro, o minerador. Só pode dar certo, agora, eu acho, o cientista. Mas não na forma convencional. O cientista, na linha de frente, fazendo, ao invés de ensinar, fazendo. Aprendendo no meio da população. Com a melhor ciência da linha de frente, que é a minha ideia do kibbutz amazônico. Quando começou o Plano Amazônia, concebido pelo BNDES, os principais responsáveis pelo plano foram lá comigo conversar. E ele disse, qual seria a minha sugestão? A minha grande sugestão foi, não peguem esse dinheiro e pulverizem. Joguem no projeto. Aí, propus pelo kibbutz científico, que é aquela instalação que o estudante vai para a graduação e só sai de lá com título de doutor. Recebendo assistência técnica, o melhor da ciência do mundo. E recebendo todo o apoio. Aí, ele tem efeito demonstrativo. Se der certo, ele, por exemplo, se der certo o projeto de reflorestamento que ele faz, ele é o dono do projeto. Eu só acredito nisso. Reverter o processo na linha de frente. E não lá atrás, porque a ciência vem para ver a destruição. E cada vez que nós temos um debate desse, a gente sai lamentando o resultado. É isso. Essa que é a minha pergunta, inclusive, conclusiva, né, Zeca. Que perspectivas para o futuro da Amazônia? Que perspectivas? Que sonhos nós podemos... É possível sonhar ainda na Amazônia? E aí, umas considerações finais. O que vocês pensam para o futuro da Amazônia? O que fazer no sentido de contribuir para mudar um pouco essa realidade? Se assim pode se falar. Como é essa vira? Como é isso? É, Padre Bono, enfim, acho que tal qual o Lúcio, eu não abandono uma certa utopia sob pena de mudar de função, né? Tem que mudar de trabalho, porque... Se não acreditar que há meios alternativos, acho que nós teríamos que parar tudo e mudar o canal. Mas, acho que o grande problema, ou entre os grandes problemas, um deles é você colocar esse tema numa discussão racional. O Lúcio tem muito razão quando diz, voltando ao exemplo de Belo Monte, que uma parte dos erros dos críticos da Belo Monte era o fato de não conhecer o projeto, discutir o projeto e ficar numa discussão entre pessoas falando duas línguas distintas e você não consegue chegar a nenhum resultado. Nós precisamos trazer essa discussão para um nível racional, um nível de ideias reais, abandonar o discurso, quer o do grande provedor, quer o da grande reserva de biosfera, enfim, e aproximar isso da realidade. Nós temos milhões de pessoas habitando a Amazônia, a Amazônia é uma realidade que precisa políticas próprias e precisa de uma sociedade que tome pé do seu destino. Nós não podemos continuar com essa sociedade que simplesmente vê os planos virem de Brasília, virem de onde vierem e, eventualmente, reclamarem, mas não se posicionar. Esse debate público precisa ser trazido. E se a Amazônia fosse um país, já seria o quinto maior país da América do Sul. Não é mais uma região de anecúmeno, como se dizia antigamente, sem população. Tem população. O problema dessa população é que ela não tem a identidade da história. Inegavelmente, as pessoas que, nesses últimos 50 anos, tiveram atuação, intervieram na realidade, elas têm plena consciência de que fizeram a história. Uma história ruim, porque o saldo é altamente negativo. Mas ainda há a possibilidade. E qual é essa possibilidade? É pela capacidade de gerar informações e socializar informações com a rede de computadores. Essa é a diferença entre os países da África e da Ásia, que estão hoje, e agora do Oriente, que estão se desmilinguindo, que estão se desfazendo, uma migração fantástica para as áreas onde eles acham que tem algum porto mais seguro. Então, nós temos essa diferença. Nós temos aqui em Belém, por exemplo, universidade, nós temos bibliotecas, nós temos uma elite pensante, mas ela não tem nenhuma vinculação com o interior. Eu, hoje, não tenho nenhuma dúvida que o Pará tem que se dividir. Eu já fui contra, já tive uma posição neutra. Hoje, eu acho que Belém não tem mais o direito de ser a capital do Pará. O Pará tem que mudar. E essa mudança é muito melhor do que... Qualquer que sejam os custos negativos dessa mudança, muito melhor do que estar aqui. Então, o que é que tem de Elan, o estímulo? É você fazer uma história nova. Pode até não conseguir, mas vai morrer lutando. E eu espero ir assim até o fim. Olha, queremos realmente, no fundo do coração, agradecer a você, Ubira, pelas suas contribuições, e a você, Lúcio, grande amigo e uma pessoa que tem lutado pela Amazônia visceralmente. Queremos agradecer profundamente a presença de vocês, porque estamos encerrando mais um programa Pensando Bem, Francisco. Queremos agradecer a sua companhia, a sua audiência, toda quarta-feira, às 15 horas. E a gente quer, mais uma vez, agradecer ao Dr. Brantão Gazeta, ao Dr. Flávio Pinto, que já são nossos convidados aqui na casa. Muito obrigado e até quarta-feira aqui dentro. Legenda Adriana Zanotto